O programa Melhor Aprendiz Tech foi lançado nesta manhã no auditório do SENAC. É para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. São mil horas de formação. A data prevista para o início do curso é 22 de junho. Esse curso especificamente é voltado no desenvolvimento de software. E o aprendiz tem essa grande oportunidade de ficar durante a semana, no período da tarde, dentro da empresa, ao qual será contratado, e também um período durante a semana aqui no SENAC, agregando conhecimento nessa área voltada ao desenvolvimento de software. Uma qualificação gratuita para jovens no setor de tecnologia, que tem sido uma das mais requisitadas pelo mercado. Todas as áreas do mercado hoje estão em expansão e na área de tecnologia não é diferente. Então, como NTI, a gente representa todo o setor tecnológico aqui do Pato Branco e as empresas estão cedentes por novas pessoas, novos profissionais que vêm atender a demanda de desenvolvimento de produtos tecnológicos. O Pato Branco hoje é uma referência à tecnologia. E o que nós queremos é trazer o nosso jovem hoje, que ele está experto na tecnologia. E por que não eles serem programadores? Acho que esse curso vê em boa hora todos o mesmo objetivo, fazer de Pato Branco uma referência na tecnologia para o mundo. Os interessados já podem fazer as inscrições. Pode ser através do nosso site, que é patobranco.pr.senac.br. Também o jovem de 14 a 24 anos pode vir à nossa unidade, no nosso banco de atendimento, e preencher o seu currículo. Ou também temos o currículo digital que pode ser preenchido e enviado para o SENAC. É um programa excelente, que são 90 vagas, 60 na área de programação e outras 30 em outras áreas ligadas à tecnologia. Nós estamos trazendo muitos programas aqui ligadas à tecnologia, ligadas à robótica, para formar o nosso capital humano da cidade e, por que não, daqui a pouco exportar serviços para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. O Melhor Aprendiz Tec do SENAC Pato Branco tem o apoio do município através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Núcleo de Tecnologia da Informação e Empresas da Área de Tecnologia. Uma oportunidade única, em parceria com várias entidades, com o município, com o SENAC, onde a gente está promovendo trazer um jovem para conhecer o ramo de tecnologia, se aperfeiçoar e também se ingressar em essas empresas para começar uma carreira, uma nova carreira, talvez muito brilhante. Aqui, né?